Fala investidor, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ações, o que são, como funciona e os principais tipos que existem, então acompanhe o vídeo até o final para entender tudo sobre esse ativo. Uma ação é a menor parcela do capital social de uma empresa. Trata-se de um título patrimonial que permite você se tornar dono de um pedaço da empresa e concede ao acionista ou investidor todos os direitos e deveres de um sócio. Vamos dar um exemplo para facilitar. Uma empresa é avaliada em 10 mil reais e quer atrair investidores para poder fazer seu negócio crescer. Assim, a empresa é dividida em mil pedaços, valendo 10 reais cada, e esses pedaços são vendidos aos investidores. Cada pedaço de 10 reais é chamado de ação. Ao se tornar sócio de uma empresa, você pode receber parte dos lucros dela e ganhar com a valorização da companhia. Voltando ao nosso exemplo, se a empresa tiver um lucro de 3 mil reais, você receberá 3 reais por cada ação que tiver na empresa, se o lucro for totalmente distribuído. Além disso, se essa mesma empresa passar a valer 30 mil reais agora, cada ação vai valer 30 reais, e você terá triplicado seu dinheiro se tivesse comprado essa empresa. Lembrando que as ações fazem parte da renda variável e a empresa pode também desvalorizar ao longo do tempo. Alguns aspectos que podem interferir no preço das ações são as projeções dos lucros futuros da empresa e o cenário macroeconômico, por exemplo. As ações são divididas em dois principais tipos, as ações ordinárias, chamadas de ON, e as preferenciais, chamadas de PN. A principal característica das ações ordinárias é o direito a voto em assembleia da empresa, enquanto a principal característica das preferenciais é a preferência na distribuição dos dividendos da companhia. Para diferenciar essas ações, foram atribuídos diferentes números no código da ação, sendo o número 3 para as ordinárias e 4 para preferenciais. Alguns exemplos que a gente pode dar para as ações ordinárias são as da Ambev, do Banco do Brasil e da Petrobras, e para as ações preferenciais do Itaú, do Bradesco e da Petrobras de novo. Uma empresa pode possuir as duas ações, como o exemplo da Petrobras, que acabei de dar, do Bradesco também, e algumas outras empresas na bolsa. Além dessas duas classes, ainda existem as Units, que são ativos compostos por mais de uma classe de valores imobiliários. Elas são representadas pelo número 11, como exemplo, Clabin, que é uma ação ON e 4 PN, Santander, que é uma ação ON e uma PN, e a Taesa, que é uma ação ON e duas ações PN. Além dessa classificação, as ações ainda podem ser divididas em Blue Ships, Mid Caps, Small Caps e Micro Caps, que vão depender do tamanho da empresa ou da liquidez de suas ações. Por fim, para comprar ações, você precisará abrir conta em uma corretora de valores ou banco, preencher seu perfil do investidor, transferir o dinheiro para essa conta, escolher a empresa que quer investir e comprar pelo seu home broker. Caso você queira saber como investir em ações na prática, a gente tem um vídeo aqui no canal mostrando como se faz isso pelo aplicativo da Clear, e eu vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhada. Então, esses são os principais aspectos sobre as ações, mas caso ainda tenha ficado alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou responder a todos. Se tiver gostado do vídeo, clica no gostei, se quiser receber mais conteúdos como esse, se inscreva no canal. Um grande abraço, e eu sou a Sayonauta. Eu sou a Sayonauta.